E aí canalha não dá nada em bom galerinha é chegada a verdadeira hora quase 95 dias depois do anúncio do Mega Everdrive Pro né chega a ele no mercado livre e aí quanto que tá custando um Mega Everdrive Pro colecionador fala para nós quanto que tá custando então bora lá vamos conferir agora aqui o Mega Everdrive Pro chegamos aqui na tela do mercado livre a gente vê aqui os primeiros anúncios né de dois mil e quarenta e nove reais cara eu sinceramente eu acho que tá até barato né a expectativa era de dois mil e quinhentos a três mil reais né assim a internet especulava né o dólar tá aí na casa dos seus cinco reais e quarenta né então lembrando que o produto custa duzentos dólares né e aí o pessoal no mercado livre acho que não foi tão acho que o pessoal boiou hein era para os cara ter pedido mais mas enfim né eu achei que veio até barato né porque o Mega CG né o Mega SD né que é o concorrente do Mega Everdrive Pro ele veio com um valor é muito alto né e nesse aí saiu até mais em conta lembrando que o dois mil e quarenta e nove é um anúncio mais barato e aí nós temos aqui de mil cento e quarenta e nove mas esse aqui é o primeiro Everdrive que o menino tá até anunciando aqui né eu achei até interessante esse anúncio aí e Alô Tectoy Bora fazer produzir o Everdrive Tectoy enfim Tectoy já anunciou o oito bit do né enfim emoções fortes podemos sentir esse aqui é o anúncio mais barato que eu achei mil setecentos e oitenta mil oitocentos e oitenta né e acho que só tem esses cinco né vale lembrar que quatro é do mesmo vendedor né é vale ressaltar também que o canal do colecionador tá transmitindo a informação estamos passando a informação eu não não conheço esses vendedores eu não sei se eles são confiáveis eu não tô aqui para indicar eles eu só tô mostrando a notícia tá então quem quiser comprar compre por sua compra é sua conta e risco tá mas vale ressaltar o colecionador entra no anúncio desse aqui vamos entrar no anúncio mais caro para ver cara eu tenho aqui no canal a playlist do Everdrive Mega Everdrive Pro saiba tudo né então então no Mega Everdrive Pro eu mostrei desde a abertura como todos os testes possíveis se você se interessar sobre isso procura essa playlist aqui no meu canal tá esse que o cara tá vendendo não é lacrado tá gente é um Everdrive que já foi aberto tem pouco uso lógico né porque ó aqui como é que é o chip tem pouco uso e e certamente né tem a garantia do cliente tudo mais né mas é um valor muito alto para se jogar Mega Drive roda Mega Drive Master System Game Gear convertido 32x utilizando o acessório roda Sega CD e nintendinho né e nintendinho é um bônus não rodam todos mas roda um grande acervo e agora vamos ver o mais barato né vamos ver aqui esse de 1780 né é aparentemente é o mesmo vendedor tá porque eu tenho as mesmas fotos né só muda o ângulo não sei tô calmo vamos ver aqui ó essa foto me vai aparecer muito cada outra foto aqui tal né é tudo que eu tô mostrando aqui eu tenho um vídeo mostrando detalhadamente todos os ângulos quem quiser saber alguma dúvida playlist Mega Everdrive Pro o colecionador saiba mais né saiba mais não saiba tudo tá e essa semana também saiu um vídeo testando ele em alguns Mega Drive 3 aqui vem a descrição né que o fabricante vamos ler os comentários vamos nos comentários qual a diferença entre o que olha aí ó qual a diferença para os outros seus anúncios algum vem com jogos no cartão tão obrigado é o que tem cartão na foto vai com cartão jogos pronto para usar é coisa que dá para você baixar e colocar também né não é difícil né Pronta entrega Brasil é sim já tá aqui no Brasil tá então ele respondeu aí tudo certinho aí no dia 12 do 9 né emoções fortes podemos sentir então vamos vamos dar uma olhadinha aqui ó no primeiro anúncio que eu não falei sobre os comentários dele será que tem comentário será que os comentários são legal porque geralmente o pessoal arregaça nos comentários né mano não tem comentário mas eu vou deixar um comentário para ele aí ó deixar um comentário aí o que que eu escrevi ó aí canalha que vem aqui ó aí canalha e não dá nada aí ó da hora comentamos com sucesso dá uma olhada aí ó deixa no comentário lá ó eu assisti seu anúncio no vídeo do colecionador mano então é isso tá aqui ó gente chegou aí o Mega Everdrive né ele que deixa eu ver qual que é o 3 aqui é o 3 o caramba eu tô me atrapalhando todo agora sim agora vai e aí o que que vocês acharam é um valor extremamente muito alto é um valor que ficou abusivo é um valor que você tem condições de pagar é um valor que para os padrões de a vida brasileiro é tá um pouquinho acima da média tá muito a média tá no preço legal que que você esperava eu 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 esperava que vinha no mínimo no mínimo mais no mínimo 2.500 reais mais um frete ainda e ontem quando chegasse na sua cidade você ia ter que buscar porque o correio tá de greve então essa é a minha maneira de pensar eu vou ficando por aqui um forte abraço se você quiser saber mais sobre o Mega Everdrive Pro né a playlist tá aqui no canal e enfim né vou mandar vou fazendo vários vídeos aí mostrando sobre todo todo o potencial desse Everdrive é um Everdrive muito caro ele custa 200 dólares mais a conversão né que o dólar tá mais de 5 reais mais o IOF com fins envio internacional taxinha amiga do correio quando chega aqui e o lucro do vendedor somando tudo isso e aí 1780 reais ficou num preço legal é interessante comprar um cartão de no mínimo 64 gigas para você usufruir legal né enfim é vou ficando por aqui um forte abraço e é nóis Mega Drive a peraí peraí gente o rapaz eu esquecendo aqui ó o rapaz ó quase que eu já no próximo vídeo do colecionador vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Contro do Mega Drive primeiro controle com telinha LCD programável hein tá impedindo esse vídeo cara mano me consuma ó ooooh